TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Boa tarde, Salve Maria Imaculada Que alegria, que bom estar aqui para rezar junto com você Para rezar junto com vocês este Terço da Misericórdia Hoje, 30 de agosto de 2022, dia de São Cesário de Arles São Cesário que viveu na primeira metade ali do começo do século VI Nasceu em 470 e viveu por volta de 50 anos E teve a sua importância neste primeiro período do cristianismo Padroeiro dos combatentes do incêndio também 22ª semana do tempo comum Para nós, para mim, rezar o Terço da Misericórdia É permitir essa bênção Entre na minha casa, entre na sua casa Esteja contigo aonde quer que você esteja Seja por meio do celular Nas plataformas das redes sociais da TV Imaculada Ou seja também aí no hospital onde você se encontra Que o Senhor te alcance e derrame a sua misericórdia na sua vida Diário de Santa Faustina hoje, no parágrafo 1182 É muito rico quando se trata da misericórdia Te convido, se você tem o diário, pegar o número 1182 Para juntos acompanharmos essa palavra de Deus hoje Para minha vida, para sua vida Hoje, o Senhor me disse Minha filha, delícia e predileção minha Nada me impedirá de te conceder graças A tua miséria não perturba a minha misericórdia Minha filha escreve que quanto maior a miséria da alma Tanto mais direto, direito tem a minha misericórdia E exorta Todas as almas a confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia Porque desejo salvá-las todas A fonte da minha misericórdia foi na cruz aberta Com a lança para todas as almas Não exclui ninguém Olha que bonito, que lindo Quando a gente se compreende E percebe-se tão miserável E quanto maior a miséria do coração Fala nessa locução a Santa Faustina Nosso Senhor fala que quanto maior a miséria Mais direito a misericórdia Porque foi lá na cruz Que jorrou o sangue A alma do Senhor Até a última gota Não foi simplesmente Uma parte Mas foi todo o sangue Toda a alma Do próprio Cristo Que jorra na cruz E tanto maior a miséria Maior a graça Quero te convidar Querido irmão, querida irmã A refletir nesta tarde Qual é o tamanho da miséria do seu coração O quanto você reconhece Dependente dessa graça Quão miserável é O teu coração Diante da misericórdia de Deus Pois é Tantas vezes Corremos sérios riscos De estarmos cheios de si Não somos pecadores Não devemos nada a ninguém Somos autossuficientes Será que é essa Vontade de Deus Será que é essa Vontade Do nosso Senhor Misericordioso Nesta locução Ele fala Para que possamos Compreender Enxergar a miséria Do nosso coração E recorrer A essa graça E quanto mais recorremos Mais ele nos concede O quanto você tem recorrido A essa misericórdia de Deus O quanto você tem pedido A misericórdia de Deus Alcance a sua vida Quais são as tuas necessidades Sobretudo A necessidade De superar Todo pecado de orgulho E de soberba Nesta tarde Nós queremos rezar Junto com os nossos irmãos Que encaminharam As suas intenções A Elsa Lá no Aero Rancho Pede pelo seu exame médico O exame de saúde Por ela E por toda a sua família A Rosimeire Pereira Do Jardim Seminário Pede por cura e libertação De Natan Pereira Pedro Francisco da Silva Zulei de Lisboa Jorge Ferreira Ronci Belintrano Também a Vilma Lá do Itatiaia Pelo eterno descanso Do filho Francisco II Pelas graças recebidas Pelo Daniel Denis Pelas amigas Milites E pela sua consolação Pela Rose Ramona E Carlinhos Mota A Ana Do Copa Trabalho Pede pela cura Dos enfermos Das enfermidades De Edevaldo Soares A Rita Ali do Nashville Pede pela saúde Por sua saúde E de sua família A Iracema Do bairro José Abrão Pede proteção A sua família E uma intenção particular A Shirley Do Bosque do Carvalho Agradece a Deus E a Virgem Maria Imaculada Pelas bênçãos recebidas Pede pela saúde De seu esposo A cura E a libertação De Flávio Márcio Ação de graças E libertação Ação de graças Por Márcio Rubens Pelo concurso De Márcia Guerra Pela saúde E prosperidade Das empresas De Mário Márcio E Elaine A saúde E intenções Particulares De sua irmã Sueli Saúde Saúde do Papa Francisco Por todos Da TV Imaculada Pela Ramona E pela Rose A Maria Helena E família Pede pela saúde E proteção Para ela E família E pelo sétimo dia Do pai Nelson Moro Pela cura Pela cura E libertação A Dayana A Dayana O amor A saúde A saúde A saúde de Mário Uguenei Carlinhos Mota Por todos Seus familiares Em especial Por seus filhos Arthur Sintra E Ana Helena Sintra Esposo Alisson Sintra Pais Sobrinhos E afilhados E por uma Causa Na justiça A Janaína Do Centro Pede Pela sua Família Os seus pais Intenções Particulares Pela cura Do mundo E para O seu anjo Da guarda A Kelly Cristina Do residencial Flamingos Pede saúde Proteção E a vida Financeira Dela Do filho William E da mãe Silvia A Rosemary A Rosemary Missirian Do Jardim TV Morena Pela vida E saúde De amigos Em agradecimentos Pelas graças Alcançadas Por sua saúde Cura e libertação Por causas Que Deus Concerte Por todos Que rezam Conosco E por todos Da TV Imaculada Por um emprego Para Lamartine Abreu Jacira Lopes Da Vila Célia Pede pela cura E libertação De todas Todas as pessoas E as suas Enfermidades Da sua família A Solange Pereira Da Silva Do bairro Moreninha 2 Pede pela Restauração Da sua Da saúde Da sua mãe Isaura De Almeida O Francisco De Assis Vieira Viana Pela sua Aposentadoria O Cláudio Miranda Pede pela esposa Edir Os filhos Gabriel Mateus Micael E por uma Intenção Particular Senhor Juraci Da Vila Carlota Pela Recuperação Da sua Cirurgia Saúde De Adversina Maria A libertação E a conversão E cura Das famílias Gonçalves Fernandes Aquino Da Costa E da família De Ana Paula De Garantelli Pela Pela saúde Física E mental De Luiz Carlos Rodrigues Do bairro Monte Castelo A Joelma Do bairro Maria Aparecida Pedrocian Pede em ação De graças A Nossa Senhora Da Cabeça A cura E a libertação Da doença Da filha Rita Gabriel Vieira A libertação Espiritual E financeira De João Anauri A libertação Da minha família E o fim Da pandemia Paz Na Ucrânia O fim Da guerra Pelas almas Do purgatório E todos Da TV Imaculada A Joelma Do Jardim Tarumã Pela saúde E vida De Neusa Silva Doutora Cláudia A Nágila E o Arthur Enita A família Rezeque Pela Rosemari Saúde E vida De Joelma Por todos Que precisam De oração E pelo mundo Inteiro A Maria Aparecida Do Residencial Búzios Por sua saúde De sua família E o descanso Eterno Do filho Sidney Denis Da Costa A Maria Auxiliadora Do Tiradentes Pede pela cirurgia De Lorena Coutinho Do Amaral Uma boa Oportunidade De trabalho Para o Lucas Rodrigo A plena recuperação Das cirurgias De Daniel Henrique Saúde E livramento De todo o mal E todas as Enfermidades Para sua família A Deidâmia Também quero colocar Santificado Santificado Entre as mulheres Pôncio Pilatos Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo E o sangue A alma E a divindade De vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua dolorosa Misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Ó sangue Água Que jorraste Do coração De Jesus Como fonte De misericórdia Para nós Eu confio Em vós Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo E o sangue A alma E a divindade De vosso Diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos Pecados E dos Do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Pela sua Paixão Depende misericórdia Sra vardı Senhor Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Ó sangue e água Que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Voltados para a imagem de Jesus, juntos dizemos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó Deus Eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável. Olhar é propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos dos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas submetamos com grande confiança a vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Que alegria, que bom foi poder rezar contigo o Terço da Misericórdia. Quero te convidar, querido irmão, querida irmã, aonde quer que você esteja, faça esse reconhecimento do coração pobre e miserável, dependente da misericórdia. E também quero te fazer um convite a ser um evangelizador, ajudando também com a TV Milícia da Imaculada, naquilo que lhe é possível, naquilo que lhe cabe, seja um evangelizador através dos meios de comunicação. Sim, pois contribuindo para essa obra, também você está ajudando a levar a boa nova de Jesus, a alcançar aqueles que não têm a oportunidade, muitas vezes, de sequer sair de uma cama de hospital, ou também da sua casa, ou aonde quer que esteja, e ir até uma igreja. Então a milícia chega até a sua casa, chega até a casa desses irmãos, levando a boa nova de Jesus. Meu muito obrigado. Se você tem uma água, um objeto de devoção, vamos pedir a Deus que abençoe, assim como esta água, também que Ele abençoe esta água, e abençoe esta que você traz aí na frente da TV, essa intenção que você traz no seu coração, que não foi mencionada, mas está aí guardada no seu coração. E esse objeto de devoção, um terço, uma imagem, o Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, essa água, e os objetos de devoção, que nós trazemos e confiamos ao vosso amor e a vossa infinita misericórdia. Abençoe-vos, ó Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida. Permaneça sintonizado na TV Imaculada, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Salve Maria Imaculada. Até amanhã. Fonte de misericórdia és tu, Jesus, minha luz. Se a lança feriu o teu coração, teu perdão nos deu a salvação. Amém.